Quero um dia inteiro com você, a melhor vista De frente ao mar, longe do celular Um dia inteiro com você, de bem com a vida Pra te lembrar desse nosso lugar Um dia inteiro com você 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 Quero um dia inteiro com você A melhor vista de frente ao mar, longe do celular Um dia inteiro com você, de bem com a vida Pra te lembrar desse nosso lugar Quero um dia inteiro com você Quero um dia inteiro com você In the quiet and in the storm Every rise and every fall Any door that we walk through I will never stop loving you Samuel Pequeno príncipe vai dizer Foi o teu cuidado Foi a tua dedicação Que tornou a Jaqueline A sua única rosa É bonito de ver Como Deus Cuidou de cada detalhe Pra que hoje acontecesse Mas ele não cuidou sozinho Nossa Senhora estava à frente Porque a unidade yang tivesse a float There's nothing that you can do I will never stop ensemble Yeah! 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 Legenda por Sônia Ruberti